Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que eu vou gravar um react em que eu vou reagir ao rap dos velocistas de T-Flash Não, calma, o que? É o rap dos velocistas de T-Flash, ah não, é do T-Flash mesmo, tem o Flash, o Kid Flash, o Jay, o Jay Garrick Não sei quem é, mas a gente vai reagir, vocês estavam me pedindo pra me reagir ao rap dos velocistas do TK Eu vou reagir ao 2 também, então não se preocupem que vai sair ao decorrer da semana, tá bom? Então já vou deixando aqui o like, se inscrevendo aqui no canal, bem-vindo se você é novo, se você não conheceu por esse vídeo Já vai se inscrevendo aqui pra gente bater 50K, então bora pro vídeo Começou! Deixa eu vir aqui pro cantinho Eita! Lembrando, nunca vi Flash, nunca vi a série do Flash Vocês me falaram que a série, as primeiras três temporadas são boas Depois fica meio estranho Vocês também falaram que esse Flash é um Flash diferente do filme O Gabriza era o replay, verdade! Felicidade! Felicidade é meu poder, o raio me acertou O infância é assassinada Me tornei um comitão Vivo pra proteger os que não tem mais proteção Carrego todo o fardo usando a aceleração Cruzando linha do tempo passado Intercalado Erros foram cometidos E não dá pra consertá-los Não importa o quão rápido você consegue ir Ainda existem coisas que não dá para fugir Mais rápido que um trovão A minha força eu libero Traz dia avermelhado com raios em amarelo O medo vem como o vento Mas sempre vou combater Correndo, sobrevivendo, tendo força pra viver Dor incinerada que queima como carvão No peito fica estancado o símbolo do trovão O mais rápido do mundo Nascido para correr Realmente o mais rápido do mundo Tente me alcançar Mais rápido vou ficar Correndo pela salvação O poder dos velocistas entrando em expansão Tente me alcançar Mais rápido vou ficar Correndo pela salvação O poder dos velocistas entrando em expansão O mais jovem dos velocistas proviente de um casulo Eu busco fazer o certo Acabar com o mundo impuro Desde pequeno não posso temperar a correr Caramba, vou no decazu, velho E a todos proteger Prodijo desde o início, extrema velocidade Tentaram me oprimir, esconder minha capacidade Posso provar o contrário Posso provar o contrário mostrando o meu poder Velocidade me anseia, a chama vai acender Um flash em forma de que despede, engrandece minha velocidade Veloz de verdade, antes aprendiz, em tão pouco tempo Hoje sou o mestre Vejo os segundos passando, posso perceber Tamanha minha habilidade Quanto mais eu me entendo em correr Mais rápido eu posso ser Tornado, surgi dos braços, poeira, ergue do chão Calma nivelada, um brilho na escuridão Entre os mais rápidos do mundo, nascido para correr Eu sou Kid Flash Tente me alcançar Kid Flash Mais rápido vou ficar Kid Flash Correndo pela salvação O poder dos velocistas entrando em expansão Kid Flash Tente me alcançar Kid Flash Mais rápido vou ficar Kid Flash Correndo pela salvação O poder dos velocistas entrando em expansão Consequência do destino aprisionado e na esquerda Pensando pedir ajuda usando o código de guerra As trevas sabem bem como enganar a todos Roubarão meu nome e usurparão o meu rosto O vilão que ameaça deve ser exonerado pelo jovem velocista Sou solto e libertado Cai a máscara de ferro Todos ficam impressionados Como o rosto parental Das memórias do passado Esse é o meu legado do passado É o presente como grande pioneiro Gente, herói de guerra Sei que passa não somente respeito Eu sou o primeiro Já passei por muita coisa Sei a dor e o sofrimento Não importa quantas vezes Você viaja no tempo Somos homens e não deuses Qual herói você quer ser? O que erra e sempre volta O que segue e se perder Pardado a carregar o peso Nós damos pra vencer O mais rápido do mundo Destinado a correr Jay Tente me alcançar Jay Correndo pela salvação O poder dos velocistas Entrando em expansão Jay Tente me alcançar Jay Mais rápido vou ficar Jay Correndo pela salvação O poder dos velocistas Entrando em expansão Gente, que rap antigo Gente, que rap antigo Gente, o Decazum fazia rap de Kuroko Gente, eu estou mais surpresa ainda com as pessoas que cantaram Tipo assim, Decazum e Gabriza Que rap antigo, cara Gostei Então gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Assim, eu posso não ter entendido nada Porque eu não sei se esses negócios aí são da série Porque as imagens parecem ser um pouco antigas Falaram que tinha um filme antigo do Flash Não sei se esse filme é antigo Ou se já era sério Se for a série, essa série é meio antiga, né? Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou noob em assunto de DC, Marvel Porque eu não assisto Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem me explicar aqui nos comentários à vontade Estou sempre vendo e respondendo vocês É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por QTSS